Imagina que você tá andando por aí e você encontra isso aqui no chão, aí a hora que você tenta comer não rola, porque essa parada é um shield. Defende 10. O bizarro é que essa parada tá num jogo faz tanto tempo, mas tem tanta gente que não faz ideia que esses itens existem. E hoje vocês vão ver não só os itens, mas também toda a quest pra conseguir eles. E tem uns aqui que são até item raro. Eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas é sempre bom lembrar que isso aqui não é um tutorial, tá? Embora eu vou mostrar toda a quest aqui, não vou explicar passo a passo, vai ter coisa que eu vou pular. Enfim, antes de começar vocês já sabem muito bem o que você tem que fazer, né? Você já vai assinar uma carteira de trabalho em cima desse like aí pra dar aquela fortalecida na firma. Se inscrever no canal também daquele jeitão de sempre e bora pro vídeo. A quest que a gente vai fazer hoje é a Isle of Evil Quest, a quest da Ilha do Mal. Essa quest ela é mais side lore, né? Então ela não faz parte aí das quests principais. Mas é uma quest muito simples e low level pode fazer também tranquilamente. Só tomar o cuidado pra não morrer pros bichos depois que vocês vão ver. Tudo começa lá em Cazordum, você vai falar com o NPC Rapanail, que é o cara que começou com essa história de Isle of Evil. E ele é completamente paranoico com essa parada. Então conversando com ele você percebe que ele acredita fortemente que existe uma Ilha do Mal no Tibia. E que ele tem provas disso, mas a galera acaba não botando muita fé. Muita gente até zomba dele, dizendo que é só um conto de fada e não levam a sério qualquer coisa que ele fale sobre Isle of Evil. Mas vocês estão ligados que o Dwarf é tudo meio louco. E ele diz que ele precisa de um herói pra ajudar ele nas missões. Adivinha quem que é o herói da história? O Rapanail, na verdade, ele é um inventor. Então ele tá sempre pesquisando, estudando e criando coisas. E ele afirma que pra gente ir pra Isle of Evil a gente precisa de um submarino. Então basicamente a quest inteira a gente tá ajudando ele a construir todo o plano dele pra ir pra Isle of Evil. Se você entrar naquela casinha ali na esquerda, tem até umas informações a mais. Uma notinha que você pega numa caixa falando que já tentaram ir lá, mas o maluco não sobreviveu. Que só os fortes sobrevivem, né? Aquelas histórias que vocês estão ligando. E aí que começa a nóia da quest. Na primeira missão a gente tem que ajudar ele a pescar um mechanical fish. Basicamente um peixe robô, né? Um peixe mecânico. E pra isso a gente precisa pescar usando prego como isca. Ele até te entrega uma mechanical fishing rod pra você fazer isso. Só que isso é muito chato. Tem que ir lá em Alahar, ficar pescando até vir uma hora o peixe. Então basicamente eu só entreguei o peixe que você pode comprar no market ali e entregar pra ele e acabou. Primeira missão concluída. Diz ele que vai usar esse peixe pra pesquisar mais coisas. Já na segunda missão ele fala que ele precisa de combustível, né? Pras invenções dele. E o combustível que ele tá pedindo na verdade são 10 garrafas de pinga. Sim. Então você tem que ir lá e levar pra ele 10 vial de rum. O maluco nem vai encher a cara, né? Imagina. Aí você vai lá, compra os 10 vials, enche de rum e entrega pra ele. Que diz ele que vai usar de combustível, né? Aham, tô sabendo. E a próxima missão é a melhor. Na próxima missão ele pede que você faça um suco de laranja que ele precisa. Esse cara é noiado, né? Mas o cara vai fazer com suco de laranja. Aí você tem que ir lá procurar um espremedor pra fazer o suco pro maluco. Botar num jarro. E você entrega pra ele e ele fala. Hum, suco de laranja? Faz tempo que eu não tomo isso, hein? Valeu aí, mano. Tamo junto. Sim. Ele mandou a gente fazer só porque ele tava com sede. A panaio alega que quem trabalha tanto assim merece um suquinho de laranja. Depois o maluco fica pistola quando ninguém leva ele a sério, né? Da payoff. Aí depois dele tomar o suco de laranja, você vai pra próxima missão. E agora o negócio começa a ficar sério mesmo. Agora ele diz que pra invenção dele precisa de um motor. E ele conhece alguém que tem esse motor e que é pra gente ir lá e pegar esse motor com essa pessoa. E essa pessoa é o NPC Scuddy. Scuddy. Mais fácil. E a gente vai lá buscar o motor que segundo o Rapanai é a melhor qualidade, né? Que ele poderia encontrar pra invenção dele. E quando a gente chega lá falando com o Scuddy, ele diz que Rapanai achou que a vida fosse mole, né? Que era só pagar umas moedinhas, uns trocadinhos e ele ia sair levando o motor já assim na barbada. Aí ele diz que não é assim que a banda toca, né? A gente tem que fazer um favor pra ele nos dar o motor primeiro. E o problema que ele precisa ajuda da gente é que em Cazordun eles usam os Hot Worms pra poder escavar melhor. Então tem um processo de adestração de Hot Worms que fica ali na salinha do lado dele. Só que o problema é que tá aparecendo uns Carry On Worms e tá começando a assustar os Hot Worms. Então a gente tem que espantar os Carry On Worms pra não dar prejuízo pra ele. E até inclusive se a gente errar na hora de espantar o Carry On Worm e espantar um Hot Worms, a gente tem que pagar pra ele 500 GPs de compensação pela perda. Então o trampo aqui é sério mesmo. Falando assim, parece que é uma tarefa super difícil, né? Mas não, é só você pegar o hammerzinho que ele dá, né? Que o nome é até engraçado, Worm Punisher, né? Punidor de minhoc. Aí você pega esse hammer, você tem que esquentar ele ali na forja. E ele fica aceso por alguns segundos e é só você usar quando aparecer um Carry On Worm e voltar. Você faz isso cinco vezes, tá feita a missão. Só voltar. Falar com o Scoot e ele vai te dar uma caixa. E dentro da caixa tá o motor. É só voltar lá pro Rapanayo e entregar o motor que ele pediu. Agora o Rapanayo diz que ele precisa de um mapa pra chegar na Eye of Evil. E fala que a Explorer Society, uns anos atrás, tinha mapeado onde que fica a ilha. E aí você tem que ir lá falar com um membro da Explorer Society, que nesse caso é o Mortimer. Aí você chega lá no Mortimer e pô, mano, e aí? Escola o mapa pra nós aí. Ele fala, então, não vai rolar porque roubaram o mapa ontem. E que os bandidos trollaram full e fizeram ele lançar aí uma meia horinha de valsa. E que ele ouviu falar que o mapa tava numa caverna escondida ali perto. Aí você vai pra direita ali na prainha, entre duas pedras e desce. Já encontra ali a toca dos bandidos. Vai lá no fundo e pega o Nautical Map. Leva de volta pro Rapanayo e acabou a missão. Agora o Rapanayo vai falar que vai te mostrar a grande invenção dele, né? No que que ele tava trabalhando até agora. E uma vez que você desce e fala com ele, ele disse que abriu um canal de corte de podcast. E que na verdade era um submarino, né? Como eu já mencionei. A missão inteira é a gente ajudando ele a construir o submarino pra Elf até esse momento. E o surpreendente é que agora ele disse que tá tudo pronto pra partir. E é só meter ficha. Só que quando você olha pro Rapanayo e diz, beleza, vamos cair pra dentro então. O Rapanayo dá pra trás. Ele fala, você tem certeza? Não é melhor esperar um pouquinho mais não? Aí você fala, sim, vamos. Você fala, certeza mesmo? Você tá correndo risco de morte, hein? Acho que não é uma boa ideia. Você fala, sim, vamos. Você fala oito vezes yes. Porque o Rapanayo tá morrendo de medo. Deu mole pra caramba, tremendo vacilão. E depois que você fala oito vezes yes. Aí você vai pra ele e depois fala mission com ele. Ele diz, ok então, partiu, vai lá. Quando ele fica no barco, a gente que se vire com os bichos. E aí a gente chega na Elf Evil. E a grande surpresa é que na Elf Evil é um monte de bichinho fraco, só que tunado. Vai ter umas deer que te atacam, tem uns coelhos te atacando ali, soltando uns cajados. Soltando uns cajados. O que que eu falei aqui? Dando umas spells esquisitas, né? Os bichos tão tudo meio bizarro, né? Porque é bem divertido também. Hoje em dia só serve pra fazer bestiário mesmo e tal. E a nossa missão é subir o Ferumbra, esse Tadel que tem aqui. E aí a gente começa. E nesses andares, a gente vai encontrar os bosses que dropam esses itens aí. Então logo de cara eu cheguei já descendo o cano e nem vi, mas já tinha linchado o Dr. Perhaps, né? O Dr. Cipá, de tão fraco que o bicho é. E não tem nem 500 de vida, então eu nem tinha visto antes se não fosse o vídeo. Aí esse boss já pode dropar, por exemplo, a Mace, que é aquela coxinha. Ou o Shield que vocês viram no começo do vídeo. A folhinha, que é uma Legs. E aquele Steel Hamlet brilhante. Então ele dropa aleatoriamente um desses itens. Aí o próximo bicho é o Dirt Bird. Ele pode dropar aquela cenourinha, o capacete de bolo, aquele Dark Shield esquisito. Ou o capacete de balão. Também um bichinho fraquinho ali, um piratinho, poucas ideias. E aí vem o Mephiles, que também é fraco. Aí pode dropar o Subway lá, aquela peninha que parece uma peteca. A Raincoat, que é a capinha da chuva. E o Shield de peça de xadrez. Pode dropar esses quatro itens. Ele vai dropar aleatoriamente. E aí você continua, você vai encontrar o Boogie. Que na verdade é um Green Reaper fraquinho também. Ele pode dropar aquela Sight of the Reaper. Que é aquela Sight com SDzinha rodando. O Arco, que na verdade é uma lira. Club of the Fury. E o Heavy Metal T-Shirt, que é a camiseta. Aí você continua ainda. Você vai encontrar o Monster, que é um Juggernaut. Mas calma, não é um Juggernaut, verdade. Aí você pode dropar a Cabeça de Abóbora. Cabeça. O Garfo. O Shield of Care. E a Sordezinha Long Sword com o efeitinho lá. Mupis Slayer. Até chegar no último, que é o Evil Mastermind. Que é basicamente o boss, né? O que causa o mal ali da ilha. E aí quando você mata ele, você dropa um Fan Club Membership Card. Que segundo eu tava lendo em alguns fóruns, isso é uma referência a um filme. Que eu não manjo também. Que a Sip colocou aqui de brincadeira. Eu tenho certeza que tem gente que conhece esse filme, então comenta aqui embaixo direitinho o nome do filme. Do que que é a referência, porque eu sinceramente não sei. E também não achei, né? Em específico. Então, pra não passar a informação errada. Alguém que manja aí do filme, coloca aqui embaixo. E agora uma parte muito estranha da Quest. É que você volta no Rapaná e fala. Beleza, mano. Solamos o bagulho. E ele fica feliz, diz que você é o herói, pá. Não sei o que. Só que por algum motivo ele te manda pro Rei Tibianos lá de Thais. Tipo, do nada. Você vai lá com o King Tibianos, entrega a paradinha e é isso aí. Acabou a Quest. Eu sei que você deve estar curioso sobre os itens e eu vou mostrar agora, um por um. Pra você ver do que que se trata cada item. É basicamente isso aqui. Bom, como vocês já viram, esse aqui é um Shield. O nome dele é Mid Shield. E dá pra colocar até em embilment. O próximo item é esse Trouser of the Ancients. Que, curiosamente, isso daqui na verdade é uma Legs. Sim, você veste isso aqui na calça. Aí tem esses balãozinhos aqui, que eles também não são balão comum. Porque, na verdade, isso aqui é um Helmet. E também tem dois slots de embilment. Capacete de balão. Pega. Aí tem essa capinha aqui, que muita gente já conhece, inclusive. Só que ela, diferentemente de outras capas do Tibia que são inúteis, ela tem uma parada muito interessante. Ela se chama Raincoat. E quando você veste ela e clica com o direito, dá esse efeito aqui, ó. Como se fosse um Shield. Mas às vezes não é esquema só. Cara, muito louco. Se eu não me engano, acho que tem um cooldown de um minuto, alguma coisa assim. Pra você poder usar de novo. É muito doido esse item. Isso aqui poderia ser uma harpa, mas na verdade é um bowl. Com três slots de embilment e quatro de range. E não, não dá pra tocar. Não sai música nem nada. E aí tem esse odd hat aqui, que na verdade é um bolo que você usa na cabeça também. Essa espadinha, que eu acho lá muito da hora. Eu acho que tem até uma animação meio lenta aqui. Como se ela estivesse encantada. Eu acho muito massa esse item. Acho que com certeza é um dos meus favoritos desses itens aqui. Tem 17 de ataque, como se fosse uma long story normal, eu acho. E não dá pra colocar embilment, infelizmente. Shield of Care, também é um shieldzinho normal. Dá pra botar embilment, que é uma almofada de coração. Parecido com a espada, a gente tem esse helmet aqui, que defende seis. Esse shield, que é uma peça de xadrez. Essa cortina, que na verdade é uma armor. Esse garfo muito louco, que também dá dano. Uma caba, e abóbora. Tem dois slots de embilment aí, né? A gente também tem uma arma italiana aqui, que é um subword. Ataca 18. Doideira, hein? Essa peninha também, maluco. Ataca com uma peteca o bagulho. Só que parece um Dark Shield, mas não é um Dark Shield. Defende 25 também. Isso aqui é uma club, né? Que dá pra usar ali com escudo de carne também. Club of the Fury. Esse item foi até um pouco polêmico na época do Tibia. Também dá pra bater usando esse rolo. E por último, essa excite com animação de GDF, que parece uma SD. Também dá pra usar pra atacar. Ah, tem essa cenoura aqui também. Pointed Rabbit Slayer. Dá pra bater com ela também. Então, aqui estão todos os itens. Eu acho que eu mostrei tudo. Se não faltou nenhum, é isso daí. Pô, nada. Mostra usando esses itens aí como é que fica. Sim, eu vou mostrar, mas isso fica pro próximo vídeo. Eu vou colocar esses itens no meu char e tentar bater em alguns bichos aí. Pra ver o que que vai rolar. Então, aguardem que vocês vão ver. Se não deixar um like, deixa um like pra nós. Se inscreve no canal também daquele jeito antes sempre. que você vai compartilhar com esse meu link aqui do Rei dos Coins. Com um pãozinho na louca, vocês ganham desconto. Não esquece de beber aqui, beber muito importante. Fui de vocês no próximo vídeo. É isso aí. Valeu, valeu, falou e fui. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON